a rezar, por exemplo. Caros católicos, falamos que o amor a Jesus Eucarístico deve ser o princípio do qual partem todas as nossas ações, que o amor a Jesus Eucarístico deve ser o amor que domina inteiramente a nossa vida e que domina cada um de nossos pensamentos, bem como cada uma de nossas palavras e cada uma de nossas ações. Falamos depois que o amor a Jesus Eucarístico deve ser o centro de nossa vida, ou seja, é nele, em Jesus Eucarístico, que devemos encontrar a força, a ajuda, a restauração de nossas forças, a cura para as nossas feridas, o repouso no nosso cansaço, no combate espiritual e o atendimento a todas as necessidades para a nossa santificação, para o nosso verdadeiro bem. E Jesus Eucarístico é esse centro sempre acessível, infinito, reparador e que nos aperfeiçoa na santidade. Falamos ainda também na festa de Cristo Rei como Jesus Eucarístico, ou como o nosso Senhor deve reinar pela Eucaristia sobre os homens, as famílias, as sociedades. Hoje, então, caros católicos, nós iremos concluir essa série de sermões explicando ou procurando entender como o amor a Jesus Eucarístico deve ser não apenas o princípio de nossa vida, deve ser não apenas o princípio e o centro de nossa vida, mas como esse amor a Jesus Eucarístico deve ser também o fim de nossa vida. Não só partimos do amor a Jesus Eucarístico para fazer tudo, não só devemos nos apoiar inteiramente nele para perseverarmos e melhorarmos, mas devemos fazer tudo tendo por finalidade a glória de Jesus Eucarístico. Com efeito, caros católicos, São Pedro, Julião e Mar, a quem estamos seguindo nesses sermões, diz que todos os dons da natureza e da graça que temos, que recebemos de Deus, devem ser uma homenagem de amor a Jesus no Santíssimo Sacramento. Ou seja, foi para que honremos, para que glorifiquemos o Seu Divino Filho que o Pai Celeste nos deu os dons da natureza e da graça. Deus nos deu esses dons a fim de adorar Jesus Eucarístico, de amá-lo e de servi-lo. Foi para cantar os louvores de Jesus Eucaristia que o Criador deu a cada um de nós a língua e a voz. Foi para isso que me deu os olhos para ver a Divina Hóstia, onde Ele vela Sua adorável pessoa para que eu possa contemplar Suas virtudes eucarísticas. Também os ouvidos nos foram dados por Deus para ouvir as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e para ouvir os louvores tributados a Ele pela Igreja. Para isso nos foram dados todos os sentidos para servi-lo. Foi nos dada a inteligência para adorá-lo e para que conversemos com a Sua Divina Sabedoria. Foi nos dada a memória para eu repetir para mim mesmo a Sua verdade, a Sua vida, os Seus ensinamentos e a imaginação para que eu possa me representar os traços da Sua santa humanidade. A cada um de nós foi dado um coração sensível para também com a nossa sensibilidade amar Jesus Eucaristia como nosso Salvador, Deus e homem. Portanto, caros católicos, Jesus, no Santíssimo Sacramento, deve ser o fim de todas as nossas faculdades. Ele deve ser a finalidade do exercício de todos os meus sentidos. Ele deve ser a finalidade, enfim, de todo o ser de cada um de nós. E, com efeito, um ser está desordenado, é desordenado, quando não tende mais para o seu fim. Um ser é mesmo monstruoso quando se opõe ao seu fim. É insensato, tolo, quando procura outro fim. Devemos, então, nós tender ao nosso único fim, que é Jesus. E é Jesus Eucarístico. Todos os dons e todas as graças de Deus em mim devem também referir, devem se referir ao meu princípio e ao meu fim, que é Jesus Cristo e Jesus tal como Ele é hoje diante de nós, Jesus Eucarístico. caros católicos, caros católicos, nós devemos, então, sempre nos perguntar se em tal ou tal assunto, se em tal ou tal ação há a glória de Jesus Eucarístico, se isso será para a maior glória dEle, se estou efetivamente fazendo por amor a Ele. e não Jesus abstrato, mas Jesus como Ele está hoje aqui na Terra. Ou seja, o que há no que falo, penso e faço para a glória de Jesus Eucarístico. Essa é a minha finalidade. Eis sempre a primeira e também a última pergunta que cada um de nós deve fazer. o que há nisso para a glória de Jesus Eucarístico. Caros católicos, Jesus Eucarístico não é um aspecto da devoção a Nosso Senhor. Não é mais uma devoção a Nosso Senhor. Jesus Eucarístico é Nosso Senhor Jesus Cristo realmente, substancialmente, em corpo, sangue, alma e divindade. É Ele não é a memória de um fato da vida dEle. Não é a imaginação dEle no céu. É Ele efetivamente conosco diante de nós. A devoção a Jesus Eucarístico não é, portanto, como a devoção a sua paixão, a sua encarnação, a sua infância. Todas essas devoções são efetivamente excelentes e mesmo necessárias. Mas a devoção a Jesus Eucarístico não é como essas devoções, pois na Eucaristia está Jesus aqui e agora Ele mesmo. A devoção a Jesus Eucarístico não é mais uma devoção a Jesus, não é mais um aspecto da devoção a Jesus. A devoção a Eucaristia é a devoção a Jesus diretamente, pois Ele é a Eucaristia pura e simplesmente. todas as outras devoções caros católicos devem nos levar a Jesus para serem legítimas. E onde está Jesus? Na Eucaristia. A Eucaristia ou Jesus Eucarístico é então o fim, deve ser o fim de todas as nossas devoções. Tem que ser a devoção aos santos, a Nossa Senhora, a vida, a paixão e morte de Cristo, tudo deve nos conduzir a Jesus como Ele é hoje. E mais uma vez, caros católicos, como Ele é hoje aqui na Terra, Eucarístico. As devoções são como os rios e riachos que desaguam no mar. Toda e qualquer devoção deve desaguar em Jesus, que é Jesus na Eucaristia. A devoção à Eucaristia deve ser o fim de todas as devoções. Portanto, caros católicos, tudo o que recebemos de Deus como dons naturais e sobrenaturais é para glorificarmos Jesus, que é Jesus Eucarístico. Todas as devoções são para sermos devotos a Jesus, que é Jesus Eucarístico. E também todas as virtudes são de uma parte para corrigir em mim, destruir em mim tudo o que me afasta ou que me separa de Jesus, que é Jesus Eucarístico. E de outra parte, as virtudes são para que eu me assemelhe, que eu imite, que eu me aproxime de Jesus, que é Jesus Eucarístico. Se pratico as virtudes, se cada um de nós deve praticar as virtudes, é para tirar de nós o que desagrada a Jesus e é para me tornar agradável a Ele. E na prática das virtudes, caros católicos, Jesus Eucarístico é o modelo. De fato, Jesus continua todas as suas virtudes na Eucaristia de maneira impressionante. A caridade por Deus Pai e por nós homens, o Espírito de sacrifício, a humildade, a mansidão, a bondade, enfim, todas as virtudes. Jesus Eucarístico é o modelo de todas as virtudes. Se é Nosso Senhor que está diante de nós e de fato é, temos então o modelo de todas as virtudes exercidas atualmente, não somente no passado, mas atualmente na Eucaristia. Todas essas virtudes estão reunidas e sempre presentes em Jesus Eucarístico que as exerce atualmente para que vejamos essas virtudes, para que vejamos claramente a nossa regra, a nossa referência sempre atual, sempre visível. Podemos ver, caros católicos, portanto, o nosso modelo, Jesus Cristo Eucarístico exercendo todas as virtudes a cada instante. E Jesus Eucarístico não é apenas o modelo das virtudes, mas Ele nos comunica as virtudes se dando a nós pela comunhão. Ele é nosso modelo e nos ajuda com a graça, graça dada de modo eminente na Eucaristia. Ele se dá a nós. Ele mostra o que devemos fazer como modelo e nos ajuda no máximo que podemos ser ajudados, se entregando a nós mesmos. E Ele faz até mesmo a maior parte por nós. Jesus Eucarístico é, então, caros católicos, o modelo e a causa das virtudes em nós. e Jesus Eucarístico torna as virtudes amáveis e suaves para nós. A virtude formada, alimentada realmente na Eucaristia é uma virtude que vai se tornando amável, suave e leve. Nosso Senhor o diz, seu jugo é suave e leve. A virtude formada, porém, e ao contrário, meio à margem da comunhão, tende a ser uma virtude severa, amarga, meio desanimadora. Na Eucaristia, a virtude que exige tantos e tantos sacrifícios se torna como mel amável, doce e suave em suas dificuldades, pois está impregnada da caridade que vem de Cristo e que Ele faz nascer em nossa alma. Portanto, caros católicos, Jesus Eucarístico é o fim de todas as virtudes que devemos praticar. Ele é o princípio, o centro e o fim das virtudes. E, finalmente, caros católicos, o amor a Jesus Eucarístico deve ser o fim das obras de zelo, ou seja, das obras de apostolado que fazemos. É para levar os outros a Jesus, que é Jesus Eucarístico, que fazemos apostolado. não pode ser outra a finalidade do apostolado, do apostolado entre os cônjuges, do apostolado dos pais com os filhos, às vezes dos filhos com os pais, com outros familiares, com amigos, colegas de estudo, de trabalho, dos acontecimentos da vida, dos nossos apostolados pela oração, pelas mortificações, pelas boas obras, pelo próximo, tudo isso, todas essas obras de zelo pela salvação das almas, todas essas obras de apostolado, cada um dentro da sua realidade, todas essas obras devem ter uma só finalidade, levar as almas a Jesus, que é Jesus Eucarístico. Ao final, é levar as almas à comunhão bem feita, fervorosa, na fé, no estado de graça, para que o nosso próximo se una a Jesus para a salvação. E assim diz, caros católicos, São Pedro, Julião e Mar, ó feliz alma inspirada e abrasada pela santa paixão da Eucaristia, alma que não vive mais, se não para Jesus Eucarístico, que não quer mais em todas as coisas, se não o seu reino Eucarístico. Essa alma pode dizer então com São Paulo, vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Jesus que vive em mim. E diz o santo que se lhes traíssem toda a substância da alma, sairia uma hóstia, porque Jesus, no Santíssimo Sacramento, é a sua vida verdadeiramente. E essa santa paixão, caros católicos, por Jesus Eucarístico, que é paixão que é paixão da inteligência e da vontade e não dos sentimentos que variam tanto. Essa paixão que nos dá a força para vencer o demônio, o pecado, o mundo, para não sucumbirmos diante de nossas faltas, para não desanimarmos, para nos mantermos firmes na fé, nos deveres de Estado, nos mandamentos, nas virtudes. essa santa paixão a Jesus Eucarístico que nos dá a força para carregar nossas cruzes, para santificar nossas alegrias e nossos sucessos, para caminharmos no bem, com alegria, com o coração dilatado. O amor a Jesus Eucarístico, caros católicos, é o princípio, o centro e a finalidade de nossa vida, de todo o nosso ser, e isso não é uma opção. É uma verdade, é uma necessidade e devemos procurar viver assim. Mais uma vez, caros católicos, Jesus Eucarístico não é uma mera devoção, não é mais um aspecto da devoção a Jesus. É Jesus. É Ele, pura e simplesmente. Às vezes, ficamos imaginando Cristo longe no céu ou imaginando no passado nos seus atos há quase dois mil anos. Tudo isso é bom e mesmo necessário em várias circunstâncias. Mas tudo isso tem que nos levar a Jesus que está aqui agora, hoje, diante de nós na Eucaristia. A Eucaristia é Ele, pura e simplesmente. tudo mais deve nos levar a Ele como Ele está aqui diante de nós. Essa é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau.